Música Plantão CBN A notícia em primeira mão Direto do Rio de Janeiro, Soares Júnior A P36 afundou há pouco na bacia de Campos no norte fluminense A Petrobras esclarece que o resgate dos corpos ficou impossível A plataforma havia registrado uma inclinação de 31 graus nesta madrugada E havia atingido o ponto mais crítico O acidente que aconteceu na madrugada de quinta-feira Deixou 10 mortos e 1 ferido Do Rio de Janeiro, Soares Júnior Outras informações durante a nossa programação ONU CBN Brasil com todos os detalhes Se começa ao meio-dia, 10 horas e 53 minutos Música